Ah, vai, 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 vai. Gente, vocês estão vendo, né? Se quebrar o miltron lá, é a culpa dela. Que? Estou comido, velho. Eu sei que ele é resistente a pingos de água, não sei se embaixo dela. O meu tá aqui na pia e não deu nada. Por que você tacou na pia? Porque era pra eu lavar. Lava o celular na pia. Vai, aqui tá bom, com a luz. Três, dois, um, e... Gente, eu acho que não quebrou. Deu certo. Senão eu acho que ia ter pifado, a tela ia ter dado algum problema. Eu achei quebrou o celular real, tô até com medo aqui. Eu tenho tempo quebrado agora. Olá, bonjour, bom dia. Começando mais um vlog aqui com vocês. Tô com uma cara de cansada. Porque eu acabei de acordar, entendeu? Agora são 11 e 7 da manhã. Daqui a pouco, 11 e 30, 11 e meia, eu tenho academia. Ou seja, eu tenho 20 minutos pra me arrumar. Enfim, então primeiro de tudo eu vou fazer meu ovo, que é o meu grande café da manhã para academia. Ovo e tomates, e é basicamente isso que eu como. E como hoje é dia de braço, e meu mundo tá alto, eu não fico fraca só com ovo. Porque geralmente quando eu fico de perna que é mais pesado, aí eu tenho que comer o ovo mais alguma coisa pra eu não morrer no treino e render. E eu vou mostrar como é que eu faço, que é basicamente ovo frito. Vou botar aqui manteiguinha na panela. Aí quando a manteiga derretente ou é bem quente, eu vou colocar o ovo. Ih, vocês devem ficar se perguntando, Carol, quantas vezes por semana você come ovo? Três. Tudo isso? Eu faço acabamento segunda, quarta e sexta. O ovo pra mim já tá suficiente, porque é um ovinho, eu boto tomate pra dar uma incrementada, e sozinho, acabou. Ó, ó o barulhinho. Ele já tá torrando, já. Ai, gente, era pra ficar um negócio bonito, mas não deu. Agora eu só vou botar aqui, porque ele tá muito quente. Ó. Café da manhã pronto. Gente, eu dei uma corridinha aqui, porque eu estou atrasada, porque agora são onze e trinta e três, e o meu foco ainda não chegou. Ai, eu queria mostrar meu look do dia. Aqui eu botei só um crappedzinho, aqui tem um tapizinho, e essa calça azul. Sei lá. Chegou o elevador, vambora. Olha quem vai fazer academia hoje. Eu. Ó, gente, tô aqui na academia, não tem ninguém, então eu vou fazer um tour, né? Um tourzinho, só pra mostrar o que tem aqui de equipamentos. O Fernando também ainda não chegou. Então eu já vou me preparando, já vou me alongando, enfim, essas coisas. Aqui é a porta, porque ali é uma quadrinha de tênis, às vezes uma quadrinha de tênis. Aí aqui nessa parte toda, é tudo de cardio. Então tem essas esteiras, tem esse negócio aqui no seu nome, e tem bike ali pro final, tá vendo? Bikezinho ali pro final. Tem esses negócios aqui que eu acho que é de abdominal, tem esse negócio pra fazer alongamento que eu faço aqui, as bolas de pilates, tapetinhos, coisinha peso, tá vendo? Pro pé e alguns negócios que eu não faço ideia do que seja. E aí pra cá, pra terminar, são as máquinas mesmo. Então tem os pezinhos, tá vendo? Tem os pezinhos, tem as barras. Aqui tem um supino, que alguém já montou e não desmontou, né? Supininho. Aqui tem um banco, que você pode mexer em qualquer lugar. Aí aqui, essa máquina, ela é tipo assim, tudo em uma máquina só. Você consegue fazer um leg press aqui, então você consegue fazer exercício aqui de costas aqui pra cima. Aí tem esse daqui que você joga pra frente. Aí tem esse daqui que é a cadeira extensora. Tem um cabinho aqui embaixo que você consegue fazer o bíceps aqui também. Você consegue fazer tudo isso aqui de exercício, porque o negócio é brabo, ó. Aí tem uns halteres aqui, ó. Uns pezinhos cromadinhos bonitinhos. E tem uns outros aqui, que eles vão até 10, tá 10kg os dois. Aí tem um ventilador que você liga. Olha lá, tem um ventão na sua cara. E é isso. Eu vou amarrar meu cabelo já. O Fernando está por aí. E aí a gente vai treinar. É, a música é assim, tudo na carreira de lá, né? A música é o direto, né? Ó, mas dá uma de uma voz, ó. E aí a gente tá gravando muito tudo. Agora vai, hein? Ficou aí, Ficou aí, Ficou aí. Ó, agora é só um vídeo. Possa é bileza, né? Pou! Trapesos descendentes. Trapesos descendentes. Trapesos descendentes. A CIDADE NO BRASIL 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 Por que você tacou na pia? Porque era pra eu lavar Não tinha no filme descendo Lava o celular na pia Lavei e deu tudo certo Tô com medo Nem a da câmera Eu sei que vai funcionar Mas tô com medo dos áudios Do som Mas de quebrar pós-piscina Vamos? Ai meu Deus do céu Gente, eu tô tremendo, velho Acho que vai dar muito errado Vai! Tá, e aí o mergulho aqui A gente vai lá pra piscina aquecida Porque eu tô com frio, tá? Vai nada Vamos sim, eu tô com frio Tá bom, então abaixo Ai, tira a mão! Gente, preparados? 3, 2, 1 E... Gente, não sei se vocês estão ouvindo Ai, não sei se vocês estão ouvindo Mas o áudio tá ruim Ele tá, parece que Parece que tá dentro de micro-ondas Ai, gente Ferrou Eu sabia que ia cagar Eu vou... Peraí, peraí Não sei se vocês estão me ouvindo também Não sei Eu acho que não quebrou Deu certo Senão eu acho que ia ter pifado Até ela ia ter dado algum problema Vamos lá, hein 3, 2, 1 Ó, que é Eu não consegui abrir o olho Na moral, tá horrível Tá horrível Deu olho embaixo da água Mas vamos fazer uma careta aqui Peraí de ruim Eu acho que tá tudo certo Eu acho que tá tudo certo É, tá meio estranho ainda o som Mas não tá quebrado Então tá tudo bem Eu tô com... Eu fico com medo Que agora que eu entendi Que a burrice minha foi É o buraco do carregador Eu não sei se vai voltar a funcionar Quando eu botar o celular Pra carregar novamente Gente, viemos pra aquecida Ó Tcharam Essa piscina aqui Nossa, gente Tô branca Essa piscina aqui Eu não sei se ela é uma raia olímpica Ou se ela é meia raia olímpica Mas ela é gigante mesmo Ela é muito grande Ó, ela é bem comprida Tipo, antes no vídeo Vai dar pra entender a dimensão do negócio Mas ela é bem maior do que aquela lá Aquela lá é fichinha pra essa daqui E ela é uma raia... Eu não sei se ela é uma raia inteira Ou se ela é meia raia olímpica Mas ela é gigante Ela é alguma coisa olímpica Enfim, é uma piscinona, entendeu? É gostosinha Gente, estamos indo embora da piscina Chamamos o elevador Tá... Eu nem sei que era só um... Acho que umas quatro e pouco Tô cansada E a gente não almoçou ainda Fui pra academia Fui pra piscina Não comemos nada Se eu vou pra casa tomar um banho Fica quentinha agora Gente, aconteceu um negócio Que eu não tava esperando Entendeu? Fui tomar banho Fui colocar meu celular pra carregar Porque ele está com 8% de bateria no momento E agora são, sei lá, 5 da tarde Fui botar no carregador Olha aí Eu recebi Só pra vocês verem a notificação Líquido Na entradinha do meu carregador Ou seja, eu não posso carregar E eu tenho que ficar esperando Horas Sei lá Pra essa água sair Entendeu? Esse líquido Que no caso da água da piscina, né? Não tem nem mistério E eu tô desesperada Não sei o que fazer Eu tô com medo de botar meu celular no arroz E entrar arroz também Dentro do buraquinho Pra piorar a situação, né? Do buraquinho do carregador Então botar no arroz Eu não vou colocar E eu nunca fiz essa burrice Tá? De botar meu celular abaixo da água Nunca fiz isso Não repita essa burrice em casa, criança Você vai se dar mal Olha ela aí Puta besteira E agora eu não sei o que fazer Se eu seco o secador Se eu espero secar naturalmente Vou ter um ventinho A bonita fez a minha cabeça Para eu colocar O celular debaixo da piscina E agora não tá carregando Você tem que me dar o seu Não, eu não vou Pode me dar Trata, trata Eu falei Se quebrar você ia comprar o celular novo pra mim Não, você não muda Não muda Mais tarde Tô voltando aqui com o celular da minha mãe Porque o meu Tá aqui Descansando Bonitinho O que acontece Depois que eu voltei da piscina Eu falei que eu ia tomar banho e tal Colocar o celular pra carregar Deu aquela notificação E eu olhei no site da Apple Tipo, pra ver Porque o problema É a água que tá aqui dentro Da entradinha do carregador Do alto-falante Já tá zerado Aí eu fui dar uma olhada O que eu poderia fazer Se eu ia colocar no arroz Se eu ia secar com o secador O que eu ia poder fazer E aí eu entrei no site da Apple Literalmente Falou que não posso fazer nada Eu só tenho que esperar A água sair Por vontade própria Eu só tô lendo as ordens Então já que ele ordenou Não fazer nada Eu não fiz, entendeu? No site tá falando que Pode demorar até 24 horas Pra secar a água daqui de dentro Já tô deixando ele de pé agora também Pra ver se a água escorre Se é que tem alguma água aqui dentro Já ficou o dia inteiro de pé Mas vai ficar mais um tempinho E amanhã De manhã Quando eu acordar Eu vou tentar colocar ele na tomada E ver se ele vai funcionar Se ele vai dar algum apito Quebrado não está Só está sem bateria Entendeu? Mas eu não posso carregar Porque tá molhado Nesse meio tempo Que eu estava sem celular Minha CNH Chegou E eu não falei pra vocês Chegou muito rápido Eu tava esperando já Tinha um tempinho E aí tá aqui Eu queria mostrar a minha reação Na verdade Minha mãe que deu Toma a carta pra você E tava lá Detran e tal E eu queria mostrar esse vídeo Mas eu tava tão bad Que o meu filho aqui morreu Que eu nem fiquei com Tipo nem fiquei tão feliz Agora que tá caindo minha ficha Que agora estou habilitada E que estou sem celular Que eu não tô nem mais Ligando pro celular não Entendeu? Eu tô gostando dessa minha vida Roots Sem celular Entendeu? De volta Vem das cavernas Entendeu? Sem celular Eu tô adorando Eu fiquei o dia inteiro Jogando Minecraft no computador Aqui Porque a burra Esqueceu de conectar O WhatsApp pelo computador E também conectar O Instagram no computador Ou seja Eu tô só vivendo Pelo celular da minha mãe E jogando Minecraft O dia inteiro Eu tô me sentindo Quadrada já De tanto bloco que eu vi E agora acho que eu vou dar um tapa Nesse quarto Porque gente Se eu mostrar esse quarto pra vocês Vocês não vão nem acreditar Cara Eu não sei nem como que Eu faço tanta bagunça Mas eu vou mostrar pra vocês Ó Gente Não grita Não grita Não grita Não grita Comigo Que eu vou arrumar essa bagunça Olha isso gente Isso não tá um Um chiqueiro Gente É o seguinte Eu acordei agora São três da tarde Eu acordei agora Eu não sei porquê Entendeu? Fui direto Botar o meu celular Pra carregar Eu acabei de botar ele na tomada E ele carregou um pouquinho E pelo visto Ele está vivo Glória Glória a Deus Ele já voltou Aqui Bonitinho É Eu acho que voltou Ó Tá aqui ó Tá carregando Tá com raio E não deu nenhum apito aqui Não falou nada Gente Eu acho que é isso Eu acho que eu salvei meu celular O celular voltou a funcionar Graças a Deus Porque não ia dar pra comprar o celular novo E é isso Agora eu vou deixar o bichinho carregando Que foi um dia De muitas emoções E ele voltou Três dias depois Gente Sou eu Carol do futuro Eu tô aqui Acho que tem uns Acho que tem uns Três, quatro dias Que enfim O celular Foi e voltou a funcionar E eu demorei um pouquinho Pra terminar esse vídeo E encerrar o vídeo No caso Cinco dias depois Porque eu queria ver Se meu celular Testando ele Na vida real Ele ia dar algum problema Ele ia pifar Por causa da água Ou ia dar algum problema Desse tipo Mas até agora não Como eu falei Fiz o teste de drive Aqui cinco dias Depois do acontecimento Do acidente Que não foi muito bem O acidente E aí deu tudo certo Tipo até agora Ele não reclamou Tô conseguindo carregar O celular de boas O áudio também Tá super de boa A câmera Não quebrou não Entendeu? Deu certo Só que ficou aprendizado Que eu nunca mais Vou fazer isso Na minha vida Passar esse perrengue De novo Porque vai que Da próxima vez Eu não tenho Essa mesma sorte E aí quebra Então é isso Se você gostou do vídeo Deixa um like aí Se inscreve no canal Curte muito esse vídeo Um beijo Amo vocês E tchau E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma